Bom dia meninas, hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas de produtos de higiene. Eu ia gravar os acabados, mas acabei jogando as coisas fora e esqueci de gravar. Mas é basicamente o que tem aqui, é shampoo, condicionador, sabonete, essas coisas. Então eu vou começar aqui, eu comprei um creme desse aqui pra mim, fazer hidratação. E ele foi R$13,50 se eu não me engano. Aí comprei esse daqui, foi R$3,00 pra pôr na bolsa da maternidade. Comprei uma tinta de cabelo, eu vou pintar porque a médica autorizou na consulta passada. E eu quero pintar meu cabelo. Aqui é um desodorante pra mim e um do meu esposo. O outro que tem aqui, eu vou colocar na bolsa da maternidade. Comprei essa cestinha aqui pra Nátaly colocar as coisinhas dela. Colocar creme de cabelo, batom, essas coisinhas. Porque se deixar no baixo, a Sofia pega e estraga. Aí comprei pra Nátaly também esse protetor labial, porque a boca dela resseca muito. Daí eu comprei... Ah, a cestinha foi R$2,00. E o desodorante foi R$11,00 cada um. A tinta foi R$15,99. Esse aqui foi R$3,00. Ele é... Protetor mesmo. Ó, protetor labial. Daí comprei... Essas pastas de dente. Todas com flúor. As caixinhas meu esposo já jogou fora. Essa aqui é a da Sofia. Essa é dos meninos e essa é da Nátaly. Daí comprei... Ah, cada pasta foi R$3,00 e pouco. Compramos essa chupeta aqui também. Que da Sofia tava todas rasgadas já. Foi R$4,20 com duas. Uma eu já peguei ontem pra ela poder dormir. E eu comprei esse lenço aqui. Foi R$1,30. Que é pra tirar maquiagem, limpar a mão, essas coisas assim. Comprei esse kit aqui de shampoo e condicionador. Ele é de 500ml cada um. E foi R$16,90. Esse é pros meninos e pra Nátaly. Esse aqui eu não me lembro o preço. Acho que foi R$15,00 também. Esse é pra Sofia. Shampoo e condicionador. Comprei esse creme de corpo aqui. Esse aqui é pros maiores. Pra eles poderem estar usando, né? Que já tinha... Eles estavam sem. E foi R$6,99. Ou foi R$6,50. Alguma coisa assim. Comprei esse creme de cabelo aqui pra Nátaly. Gostei dele. Que ele tem óleo de coco. Bastante coisa. E ele foi R$10,00. Comprei esses sabonetes aqui. O da Dove foi R$1,80. Ele é da hidratação sensível. E esses três da Pompom. Esses aqui vai ser pros... Pros crianças, tá? Aí cada um foi R$2,00. Comprei essas três toalhas de banho. Foi R$9,90 cada uma. Comprei esse forro de colchão. Foi R$35,99. Eu já coloquei no colchão aqui. Daí... Pra beber. Eu comprei. Porque já tem, mas... É bom estocar, né? A validade é longa. Daí comprei esse lencinho da Huggies. Puro. Puro e Care. Com R$48,00. Esse aqui, acho que foi R$6,99. Comprei esse da Pompom. Com 50 toalhas. Foi R$5,50. E comprei essa da Piquetucho. Com R$48,00. E foi R$3,00. Comprei esse olhinho aqui. Que ela não tinha. Que é pra passar no cabelinho. Pra tirar aquelas casquinhas, né? E o olhinho foi... Se eu não me engano, foi R$9,00. Daí comprei também. A loção hidratante. Que ela também não tinha. Porque aí fica aquelas casquinhas na pele, né? Pra usar. Esse aqui foi R$17,00. Aí comprei também esse pompom de camomila e erva cidreira. Que foi R$2,00 também. E um Dove, hidratação sensível. Que foi R$1,80. E comprei esse aqui. Sabonete líquido da Cabeça aos Pés. Hidratação sensível também da Dove. E ele foi R$8,50. R$8,90. Alguma coisa assim. Então é isso, meninas. Esses foram as comprinhas do mês de março. De produtos de higiene. Espero que tenha gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.